Vai droga, vai droguinha Esse eld de Giovanni vai comer tua xerequinha Esse eld de neves vai te pegar com tesão Vai comer tua xerequinha Ela subiu a semana toda, não deu uma ligação Me mandou um boa noite, já que é localização Aonde já se viu cê querer segurar ladrão? Quer deixar bem de casa logo hoje sabadão Já já tô na Marconi sarrando os bucetão Trajado de LaCoste com minhas dozes na mão Você sabe que eu sou esperto piranha Descobri o seu segredo GIOVANI TE INVESTIGO, VÍU QUE VOCÊ NÃO DÁ SUCEGO PELAREKA PULA, PULA CAI EMCIMA DA PIROCA, CHUPALAN, ME PEGaras e o leitinho nas minhas bolas Esse é o novo aquecimento pras putas em hostidade chata Esse é o novo aquecimento pras putas em hostidade chata Esse é o novo aquecimento pras putas em hostidade chata Melhor é que pula, pula, cai em cima da piloca, chupala, me pega e gole o leitinho das minhas balas Esse é o novo aquecimento pras putas em hostidade chata Olha aí o que ela tá fazendo no meio do baile, chama a atenção Ela bate com a bunda na quadrada, ela vem com a boquinha sem usar a mão Pra pôr na sua xéreca, pirocada com pressão DJ Neves te mostrou o verdadeiro batelão Papo, 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 papo com pressão Papo, 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 papo com pressão Pode que a bunda na quadrada, ela vem com a boquinha sem usar a mão DJ Neves te mostrou o verdadeiro batelão Vai jogar, vai joguinha, esse é o de Giovanni vai comer só xerequinha Esse é o de drauf e bate o nube vai comer só xorotolo Se aquela xerequinha, culpa, papo, papo com pressão É o dehouse e o de Giovanni e o Madelão 5 e Xavi, bate o canadão com pressão Reba canadão! Reba canadão! Obrigado.